Muito bem, vamos lá então. Glauco, qual a característica do Zoro que você acha que se encaixa mais na sua personalidade? Na verdade, a pergunta é pra cada um, tá? Eu só separei, mas é a mesma Eu ia citar uma coisa Qual foi o podcast que você foi dos irmãos lá? Irmãos Piologo Eu assisti Da Vaiana de Pau A Carol falou lá uma coisa que Falei? Você assistiu? Assisti Eu sigo seus passos, amor Nossa, eu não sei onde ele arruma tempo pra fazer essas coisas Eu sou um dos seus seguimores Ela falou que Na minha cabeça isso já tinha Mas acho que eu só tinha colocado isso pro Adrian, brincando assim quando a gente foi tomar uma cervejinha Mas ela falou E foi muito espontânea, ela não programou pra falar isso Ela falou, cada personagem de One Piece tá sendo feito pelo melhor dublador no sentido de característica Uma coisa assim que você falou Você lembra? Não, mas é normal Você falou O Glauco tem a característica assim O Adnan é assado A Agatha é assim O Endel é assado Como eu falei do lance do teste O Zoro No começo da série Ele é um cara bom Com a arte da espada Um samurai Bom no combate Só que ele almeja algumas coisas Que Tem etapas pra se atingir E etapas gigantescas Então ele desafia o maior espadachim do mundo E ele só não morre Porque o cara tem dó dele Mas o cara enxergou fibra Você tá lidando com um cara Na época com 17 anos Ele enxergou fibra nele E falou Vou deixar você vivo E vem me procurar Quando você Tiver a capacidade Então ali Ele era um pouco arrogante Decidi a parada Mas ele era arrogante Não que tenha acontecido comigo Mas no fato das coisas Que acontecem na vida Eu sempre fui Meu maior inimigo Porque eu sempre Me dediquei Às coisas que eu gosto E a hora que as coisas Não davam certo Eu me culpava demais A ponto de me anular Não me sentia um nada Entendeu? E aí eu fui Fui vendo Caraca Tem muito a ver E eu sempre treinei Eu sou Instrutor marcial Desde 2008 Que legal Eu treino arte marcial Desde 2003 A arte dos samurais Mas o que? Ninjutsu Ah, ninjutsu Ninjutsu, isso Eu ia pro Japão Treinar desde 2015 Que legal Acho incrível Trabalho em cima Do equilíbrio Do componente Principalmente em mim Que é pilhado Com um monte de Não para o tempo todo Agora você com esse tamaninho Também Pessoal pra poder Entrar num rolo aí contigo É nada Sabe o que é engraçado? Meu professor Sempre teve um metro e meio E quem que ele era? Quem que era o cara Que ele pegava Pra aplicar as técnicas? Então ficava bonito Ficava plástico A plasticidade dos movimentos Porque ele não enrodava no ar Assim Mas porque tinha dedicação Sabia cair e tudo mais Então tem isso Queria muito ver isso Eu vejo Nossa Tem coisas Tem coisas que Por exemplo Na tripulação As coisas estão saindo Fora do rumo E ele fica observando Ele só observa Aí quando ele vê que Puta Vamos pro tudo ou nada Opa A gente tem que fazer isso Isso e isso Tem um lance que O Sop Por exemplo Desafia o Luffy Perde a cabeça Assim E ele fica observando Chama pra briga Eles duelam Não vou me livrar Desse navio Aí o Luffy Tem um Um espasmo de consciência Ele fala A gente tem que se livrar Do navio A tripulação vai morrer A gente precisa de um novo navio Que é quando o Frank Entra na história Que ele é o carpinteiro O do Duda Não Que não sei o que Eu te desafio E o Zoro É o É o imediato do Luffy O Luffy não tá É o Zoro E ele ficou só observando Já tava maduro Já tinha apanhado do cara Tava treinando e tudo mais E aí Desafiou Tomou um pau Óbvio Porque o Sop Ele representa O único humano Sem poderes Dentro do bando Calma lá Tomou um pau É um pouco forte Não Ele bateu Ele bateu muito No Luffy Ele bateu muito Mas na hora que o Luffy Não tinha como O Luffy é roubado O Luffy tem uma fruta De poderes É E aí Ele observou aquilo E teve uma situação Um pouquinho mais pra frente Que ele sim O personagem do Sop O Sop é legal Por causa disso Ele vestiu uma máscara Pra ocultar a covardia dele E a vergonha que ele passou Então ele virou um super herói E ajudou O bando A atingir o objetivo No final da temporada É Todo mundo ficou comentando Ah o Sop vai voltar pro bando E aí o Luffy Começa a comemorar Ah o Sop vai voltar Que legal Não sei o que O cara mete a espada no chão Opa Parou aí Enquanto eu tiver aqui Ele não volta Se ele não se desculpar Publicamente Vai ter que se desculpar Porque Um cara que nem esse Fazer o que Fazer o que ele fez É a chance do bando Desmoronar Na primeira aventura Desautorizar o capitão Desautorizar o capitão É verdade Ele vai ter que se desculpar Ele vai ter que pedir desculpa É Pra começar um rotinho Aí eu até Fico até arrepiado Ele falou Ninguém aqui é moleque Pra ficar brincando de pirata Pau Aí todo mundo começa assim Aí o O rival dele No bando Dá uma canetada final Ele falou Eu odeio ter que concordar com ele Mas ele tem razão Putz Aí fechou Fechou a tampa É Sensacional Que é um personagem do Ender Ele fala Eu odeio ter que concordar com ele Mas agora ele tem razão Pô, sensacional E aí cria uma situação E todo mundo vai embora Ele não pedia desculpa Porque ele se achava certo O personagem É o tal do orgulho Eu ajudei os caras Então eles vão me desculpar Por tabela Não Você fez uma puta merda Você desonrou o seu líder Dentro da parada Que a gente tem em comum E aí eles estavam indo embora Ele sai correndo Pra pedir desculpa E dá um berro E o Luffy começa a chorar Aponto pra caramba Aponto eles como personagem E aí eles pegam E começam a chorar pra caramba Seu idiota Por que você fez isso Desculpa Todo mundo chorando Aí quem assiste também Se emociona É porque fica muito emocionante Esses pontos que eles tocam Então dentro de amizades E essas coisas assim Eu começo a observar Eu sempre fico colocado Meio nessas linhas Meio chatas Sabe Que eu não Eu sou um cara preguiçoso De ter que evitar a fadiga Assim sabe Eu tenho preguiça De gente que Que arruma a encrenca Eu nem me envolvo Entendi Mas acaba sempre sobrando Sabe Já em meio quarteiro E aí Nesse sentido Eu também sou meio que assim Eu procuro não abrir muito a boca Por nada Eu fico mais observando Hoje em dia Mas demorou Pra isso acontecer Quando abre também Quando precisa Quando abre é pra esculachar E aí Porque tá economizando É isso Eu identifico nisso Legal Bacana 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 Bacana